E o que foi decidido entre meu pai, meu presidente, eu, que eu não saio na próxima janela, vou ficar para o centenário. E é isso, acho que não tem mais nada para declarar, não estou acertado com nenhum clube, sou jogador do Santos. E é isso que eu tenho para dizer para vocês, que eu não estou acertado com ninguém e até a próxima janela eu sou do Santos.